Olá, prefeitos! Olá, prefeitas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos aqui para iniciar mais um episódio de Novo Horizonte Cities Skylines 2. Se você está gostando dessa série, por favor, deixe seu like aqui no comecinho do vídeo, porque senão depois esquece. Se você ainda não é inscrito, por favor, também considera a inscrição, você vai ajudar demais aqui o canal, tá certo? Bom, para quem está perguntando sobre Riviera e Costa Tijuca, eu tentei manter as três séries em paralelo, mas eu acabei vendo que é muito discrepante o número de visualizações. A galera está bastante no hype aqui de Cities 2, então eu pretendo continuar explorando isso, né? Não faz sentido me dedicar e ter trabalho em algo que eu gosto bastante, é verdade. Eu amo fazer Riviera, mas Riviera dá muito trabalho, dá mais trabalho do que aqui o Cities 2, tá? Para ter menor visualização, né? O vídeo ter um alcance menor. Então é por isso que eu não estou trazendo mais. Mas ela não está finalizada, não dei ela por encerrada, ela vai continuar, só não sei quando volta, tá certo? Bom, com o atingimento aqui, a gente atingiu o nível 10 dos marcos, a gente liberou aqui o escritório de alta densidade. Esperamos algumas leis também, que a gente ainda não explorou nenhuma das leis, mas eu quero muito ver esse escritório de alta densidade que a gente tem aqui e é claro que eu vou colocar ele aqui pertinho dessa área mais densa, né? Que eu quero tornar densa. Primeiro eu já vou substituir esse escritório que a gente tem aqui, ó. Ele é um escritório de baixa densidade e aí a gente vai ver um aqui do lado do outro. Deixa eu excluir aqui, ó. E já nasceu um escritório de alta densidade e, pelo visto, não desceu a demanda. Eu coloquei só um lote aqui para ver se essa demanda descia e não desceu. Então eu vou substituir aqui os três. Vamos colocar três prédios escritoriais aqui. Deixa eu ver, acho que dá para a gente colocar uns aqui também, ó. Colocar um aqui, para cá, aqui nessa outra esquina também um. E aqui nessa outra esquininha também um. Nessa outra esquininha, mais um. Vamos deixar assim, vamos ver como é que vai ficar. Agora sim a demanda deu uma descidinha. Não desceu muito e dá até para colocar mais, ó. Aqui está reclamando de falta de clientes. Vou colocar um escritório aqui, então. Já nasceu aqui o primeiro prédio escritorial. Ele é bem altão. Ele parece com esse residencial aqui do fundo, onde estão morando 133 pessoas. Nele tem 42 funcionários. Está com eficiência boa aí. Os funcionários estão felizes, né? Que dá 107% de eficiência. E, ó, nasceu aqui os três prédios já. E um do ladinho e um do outro, eles são todos iguais. Caraca, cadê a diversidade aqui, Colossal Order? São aqui os trigêmeos, né? Olha aí, no horizonte, os trigêmeos. Aqui para cá nasceu também. E, bem, todos iguais. O que eu vou fazer, então? Espera aí. Vou tirar isso aqui. Eu vou tirar isso aqui. E, é, os outros aqui eu posso deixar. Para não deixar tantos prédios, assim, iguaizinhos um do lado do outro. Eu vou colocar um normal aqui, ó. Porque, o que é que acontece? Mas, quando eles estão espalhados, a gente não tem essa sensação, assim, de que são tão iguais, né? Mas, quando eles estão, assim, exatamente um do lado do outro, aí essa sensação de que eles são iguais, ela se acentua, né? Então, é melhor deixar eles mais espalhadinhos mesmo. Eu vou zoneando aqui, conforme a necessidade. Ficamos sem energia. Ficamos sem energia. O que é que aconteceu? Ah, gargalo de eletricidade. O que é gargalo de eletricidade? Estrada de duas faixas... Ué, capacidade de transferência é insuficiente neste ponto da grade para enviar a energia necessária. Será que são os postezinhos que a gente tem aqui, né? Não estão dando mais conta e a gente tem que passar uma rede elétrica? Ó, tá vermelhinho aqui, ó. Tá vendo? Vermelhinho. É, realmente. Bom, vamos ver, então, se a gente cria outra via por aqui. Deixa eu ver. A gente poderia pegar uma via de cá, excluir essa parte aqui. É, infelizmente, ter que excluir essas casas aqui também, né? Que ficaram sem rua, sem acesso. Pegar uma via e levar para o outro lado. Vamos ver se isso funciona, porque aí nós vamos ter dois pontos de passagem de energia, né? Um aqui e um aqui em cima. Talvez tire a sobrecarga que está aqui, né? Vamos ver. Vou pegar essa parte aqui. Vou trazer para cá uma forma de um viaduto perfeito. Trazer por cima da nossa interseção. Vou deixar uma caída bem pequenininha aqui, ó. Começar a cair... Começar o caimento a partir daqui, né? Talvez eu dê até uma planada aqui nesse lado, para ficar mais ou menos igual o outro lado, né? Pegar essa ponta aqui de referência. Tornar aqui o outro lado no mesmo estilo. Depois suavizar, para não ficar assim tão íngreme. Beleza, temos uma área mais plana aqui. E aqui, começar esse caimento. E aqui dá até para iniciar algum princípio de loteamento, né? E agora sim, fazer essa conexão daqui para cá. Virou uma ponte aqui, ó. Esquisita essa ponte. Porque a elevação aqui está em 1,25m, ó. Eu tenho que deixar ela no nível do solo. Aqui, ó. Aí ele não vai gerar a ponte. Ah, gerou mesmo assim. Caramba. Nossa, olha. Olha isso aqui. Ah, quase uma montanha-russa essa estrada. E eu não sei porquê. Eu estou fazendo em linha reta. Tem um declive aqui? Tem, mas... Puxa a estrada se adaptar. Será que eu vou ter que fazer um bem bolado aqui? Fazer uma rampa daqui até lá embaixo? Vamos ver se assim pelo menos vai. Caraca, nem assim. O que será que é? Eu acho que tem uma passagem de... É, tem uma passagem de encanamento aqui, de esgoto. Será que é isso que está atrapalhando? O jogo está considerando ali o encanamento? Vamos ver. A gente não vai precisar mais dele, né? Porque a gente está fazendo essa conexão via estrada. Então vamos tirar essa passagem e refazer aqui a rua. Ah, agora acho que vai, hein? Não só vai como foi, né? Ah, agora sim. Bem melhor. Vou ajeitar agora esse terreno. Eita, veio o pincel errado. Vou ajeitar esse terreno aqui agora. Fica mais certinho. Pronto. Ah, agora sim. Agora essa rua aqui está melhorzinha. Vamos ver se vai dessobrecarregar aqui. É, exatamente. Foi o que aconteceu. Agora a gente tem uma outra passagem por aqui. Não ficou super carregada aqui. Eu não sabia que tinha esse sistema, esse mecanismo aqui. No Cities 2, não. Bem complexo, interessante até. De certo modo. Bom, eu quero dar um jeito aqui, ó. Nessas margens. Principalmente aqui nessa parte, né? A gente fez uma parte de margem por aqui. Que ficou muito legal, né? Depois que floresce, fica muito legal. Tem um pessoal passeando por aqui. E aí, quando a gente faz na hora, fica meio esquisitinho, meio feio. Mas depois que floresce, fica bonito. E eu quero continuar essa margem. Fazer uma margem mais detalhadinha aqui nesse delta. Acho que tem tudo pra ficar muito bacana, tá? Apesar de ser algo bem difícil de fazer, né? Paradoxo tinha que pensar uma maneira melhor pra fazer isso. Porque se eu quisesse fazer aqui, ó. Ele não deixaria por causa da água, né? Se eu colocar um pouquinho mais pra trás, já não tem o cais, ó. Ele gera uma rua normal. Então fica meio complicadinho. A gente tem que acabar mexendo no terreno. E aqui, tem uma diferença muito grande de altura daqui dessa margem pra essa margem aqui, né? Não é a mesma altura, porque o rio vem descendo. Então, enfim. Não há problema. Menos 3 graus agora, acho que vai vir aquele breve periodozinho de neve, né? Que a gente recebe aqui todo ano em Novo Horizonte. Mas vamos lá. Vamos colocar aqui as obras pra se iniciarem. Colocar aqui, ó. Vamos fazer um grande paredão aqui pra gente proteger ali a cidade da água. Já tá nevando, né? Vamos ver um pouquinho da cidade aqui durante a neve. A cidade, vamos ver se ela fica diferente. Ela fica bonita também. Eu gosto do efeito de neve. Ainda bem que não fica toda hora, né? O tempo inteiro. Mas o pouquinho que fica aqui fica legal. As árvores ficam brancas, ó. As branquiçadas. Bem bacana. Eu gosto. Quando a gente afasta, elas não ficam, né? Some o efeito da neve. Mas deve ser alguma configuração gráfica, né? Eu tô usando aqui no que a própria Paradox recomenda. Que é pro jogo rodar melhor. Mas por enquanto, ó. Tá bem bonito aqui. Lembra até uma visão meio norvaiokina agora com essa neve, né? Tá bem legal aqui essa parte central da cidade. Mas enfim, vamos voltar aqui pras nossas obras. Vamos ver como é que vai ficar essa margem aqui. Ó, tá vendo? À medida que eu vou vindo pra cá, essa diferença de altura, ela vem se acentuando mais, ó. E era uma diferença bem pouquinha aqui, ó. Tá vendo? Bem pouquinha mesmo. Aqui embaixo, ó. Já vira, ó. Começa a virar um paredão, né? Um murão. Então eu tenho que ir pensando nisso também, ó. Tenho que ir diminuindo aqui um pouquinho da altura. Também aqui aos pouquinhos, ó. Pra ir diminuindo junto com o rio. E a neve agora tá recuando. Ainda bem que tava meio difícil aqui de fazer esse ajuste aqui de terreno. A ideia aqui é criar dois níveis, ó. Um nível mais baixo e um nível mais alto. Eu tive que fazer essa escadinha aqui porque o rio vai descendo. Mas eu vou dar uma clavizada aqui nessas partes pra tirar essa discrepância, né? Aqui, ó. E aí agora sim eu tento fazer aqui o caminho de pedestre. Então eu vou começar aqui. Vou tentar ajeitar aqui o nível de altura. Que nem aqui eu tô ganhando, ó. Cinco de elevação. Mais cinco vírgula quatro. Eu vou diminuir aqui pra eu ganhar menos do que isso. Aqui, ó. Aí eu puxo pra cá agora. Essa subida aqui, ó. Dá pra eu diminuir ela um pouco. Ó, tem que ir aumentando aqui. Gradativamente também. Caminho a pé. De acordo com o que vai subindo. Também o terreno, né? Subindo o rio. Então eu vou trazendo pra cá, ó. Nessa forma de curva. E, olha só. Olha que beleza. Vazou a água pra cá. Ai, caramba. Eu até tinha colocado essas montanhas aqui, ó. Pra não deixar a água vazar. Parece que não adiantou. Vou excluir aqui essa passagem pra ver se melhora. O ruim é que quando a água impossa não tem como a gente tirar. Eu pelo menos não descobri ainda. Ó, vou até fechar tudo aqui. Pra não deixar realmente a água passar. Mas já passou. E passou um bocado. Pra cá, ó. Também inundou bastante. Eu acho que eu vou até... Caramba. Tá, vamos ver se tem algum serviço aqui que faça esse bombeamento, né? Um desenvolvimento de resgate, será? Abrigo... Corpo de bombeiro... A parte da água, será que tem? Usina de tratamento de água... Ação de bombeamento, será que é aqui? Não, eu acho que é só pra bombear a água mesmo. É. Quero saber como é que eu vou fazer pra desempoçar isso aqui. Vou até excluir essa estrada. Acho que eu vou ter que excluir, na verdade, esse quarteirão inteiro. E subir aqui o nível do... Da margem também. E chega a primavera aqui em Costa Tijuca. Primavera dos alagamentos. Olha, vou ser sincero com vocês. Esse negócio do terreno... Ele... Desanima, tá? Porque você quer fazer um negócio legal... E o jogo simplesmente resolve criar um caos na tua cidade. E aí você tem que sair aqui, ó. Arrumando. Ó, agora tá... A água que eu tirei daqui, ó. Ela tá vindo pra cá, ó. E... E aí? Não tem o serviço de bombeamento, sabe? Agora essa parte de cá. Como é que eu vou tirar essa água daqui? Bom, por enquanto eu vou ter que deixar assim. Não sei o que fazer. Bom, vou suavizar aqui. Agora dá pra suavizar, né? Suavizar junto com o calçadão que a gente fez. Vem aqui, ó. Seguindo mesmo o calçadão. Continuar aqui a margem pra cá, ó. Do calçadão. Até... Até aqui, né? O resto do calçadão. Essa conexão aqui embaixo. Bom, ficou legal. A gente conseguiu colocar aqui. O que ficou ruim, na verdade, foi... A gente acabou alagando aqui. Essa parte. De novo. E vamos lá. Vida que segue. Reconectar aqui. Essa conexão, né? Que eu tinha excluído pra ver se dava jeito. Tá. Reconectei aqui. E é um bom sinal, tá? Parece que a poça aqui tá diminuindo. Enfim. Vou esperar um pouquinho mais de tempo pra ver se vai diminuir completamente. Mas aqui agora, eu vou estender. Tô até com medo de mexer aqui de novo. Mas aqui, eu acho que eu vou fazer mais ou menos o que eu fiz aqui nessa parte, tá? Porque aqui é o mesmo esquema. Ele é bem íngreme. Bem íngreme mesmo. De forma que uma rua reta, eu acho que eu simplesmente não consigo criar aqui, ó. Tá vendo? Nem que eu queira. Ah, faz retão aí, Barbosa. Rua tem ladeira mesmo, ó. Nem que eu queira, não tem como, tá? Então, só nos resta fazer daquele modo, né? Daquele modo, pelo menos, dá pra fazer alguma coisinha. Criar umas curvas. Aí, ó. Tá vendo? Aqui, assim, a gente consegue subir mais de boas, né? Mais tranquilo. Se bem que essa daqui ficou bem íngreme ainda assim. Vou deixar ela mais pra cá, ó. Ver com que ela suba mais pra cá. Aí, agora sim. Agora essa subida aqui tá mais ok. Aqui, nessa outra rua, acho que dá pra gente criar um acesso lá pra cima também. De repente, vindo pra cá, ó. Conectando aqui. Talvez. Vamos ver se fica legal. É, fica legal. Dá pra ser também. Fazer uma rua de cá também. Beleza. E nossos 6 graus de primavera. Vamos fechando, finalizando aqui essa parte da nossa orla, né? Desse calçadão. Que quase dá uma volta completa, ó. Ele termina... Ele começa aqui, né? Dá essa voltona por aqui, ó. E vai finalizar aqui. Eu vou pegar essa rua do bairro. Trazer ela pra cá. Porque aqui o encontro das duas vai determinar onde vamos finalizar esse calçadão. Fazer mais uma subida. Acho que por aqui. Bom, e assim fica esse loteamento aqui, tá? Tá me agradando. A única coisa que não me agradou muito foi aqui nessa parte. Deixa eu ver aqui se eu posso... De repente, só tentar refazer aqui. Fazer com que ele suba menos aqui nessa parte. Vai ficar melhor. Vamos ver. Não, ele sobe muito. Ele sobe muito, né? Ele podia ser uma reta aqui. Deixa eu ver se com a ferramenta aqui de declive a gente consegue fazer aqui uma rampinha mais suave pra cá. Assim, ó. Vamos ver? Ah, agora sim. Agora ficou bem melhor, né? Do que tava antes. Agora esse barranco eu vou tirar ele daqui dando um espaço. A gente tem que dar um espaço aqui de segurança. Aí a gente vem com a suavização. E esse pincel não pode encostar ali na estrada, porque senão ele vai gerar o barranco de novo, né? Pronto. Olha. Agora sim. Então essa parte aqui tá feita e a gente vai colocar o loteamento, né? Colocar uma baixa densidade pra acertar que a gente tem bastante demanda. Aqui, nessa parte aqui, ela é... Vou colocar de três só. Três quadradinhas do tamanho do lote pra não deformar tanto o terreno também. E aí, colocar aqui algumas casas espalhadas. No máximo, três lotes de profundidade, tá? Três quadradinhos pra, como eu falei, não dar tanta deformação de terreno. E dar um espacinho também entre elas, tá? Pra não deixar elas coladinhas, porque quando elas ficam coladas, elas também deformam o terreno de uma maneira bem esquisita. Tô dando pelo menos um espaço também de dois quadradinhos aqui de uma casa pra outra. Acho que é um espaço bom, um espaço aí de segurança. E tá aí, ó. Loteamento feito. Vamos ver como é que vai ficar. Eu vou dar play. Provavelmente já vai crescer bem rápido, porque a gente tem demanda pra isso. Como tá crescendo, né? Depois disso, né? Aqui as construções já cresceram, né? Pra cá. Ficou bem legal. Ficou bem de boas, né? Porque o desnível não é tanto quanto é aqui, ó. Aqui eu vou ter que dar uma atenção. Eu vou pegar aqui esse nível das casas e vou dar aquele espaço aqui de segurança. Entre os terrenos, mais pra cá um pouco. Esse aqui também. E eu expliquei no último episódio como é que eu faço, né? Eu utilizo essa ferramenta de nivelamento terreno. Seleciono aqui o nível de altura do próprio terreno. Aí eu vou dando esse espaço aqui pra trás, ó. Tá vendo? Mesma coisa que eu vou fazer aqui, ó. Que eu também vou dar uma diminuída aqui. E aí eu uso a suavização de terreno nesse paredão de terra aqui que ficou, ó. E a gente vai tirando aqueles quadrados, né? Aqueles buracos quadrados que ficam, ó. Vendo, ó. Fica bem melhor. Olha a diferença que a gente tem, ó. Daqui desse lado, onde eu não fiz esse tratamento. E aqui desse lado, onde eu fiz, né? Aqui também, ó. Onde foi feito, ó. Fica bem melhor. Eu gosto de fazer isso e eu acho que no final dá um capricho bem bacana, ó. Esses buracos aqui, essas casas no meio dos buracos aqui não fica legal, não. Aí, ó. Agora, agora sim. Agora ficou legal. E agora faltam os caminhos. Vou fazer uns caminhos aqui subindo a montanha também. Ó, aqui dá pra fazer um caminho. Eu vou fazer sempre com dois. Pra dar destaque, ó. Vou trazer pra cá. O ruim é que ele fica meio... Ele vai querer corrigir e colocar aquele túnel, né? Esse túnel não é legal. É, acho que não vai dar pra fazer com dois caminhos, não. Ele fica muito ruim de fazer. Porque é muito íngreme. Então eu vou fazer com um caminho só. E ver como que eu consigo aproveitar aqui esse... Essa utilização desses caminhos, né? Ó, aqui já ficou um legal. Sai daqui e vem pra cá. Talvez eu comece um aqui. A gente criar um segundo nível aqui em cima. E venha... Para cá. Aqui também ficou bom. Agora eu vou criar um outro nível aqui. E tá aí, ó. Os caminhos estão feitos aqui pelo... Pelo... Pela montanha, né? Subindo a montanha. Agora vai faltar, gente, colocar a boa e velha vegetação. Eu gosto aqui que tenha uma vegetação alta. No estilo que tá essa daqui, ó. Ficou bem legal, né? Essa vegetação pontuda, né? Dessas árvores aqui. Tanto dessa quanto dessa. E eu acho que é o que eu vou fazer. Vou pegar o abedo. Colocar aqui num tamanho... Deixa eu ver. Pra encaixar na estrada certinho. Talvez um tamanho 100. Fique legal, é. Tamanho 100. Vou colocar na força 100 também. E vou colocar aqui, ó. Em volta das estradas, né? Das ruas. Tanto dessa quanto aqui. Dessa daqui. Pra gente gerar mais ou menos aquele mesmo efeito. Vou colocar dessa também. E vai ficar legal. Pra cá também a gente precisa, né? Primavera chuvosa aqui. Tem novo horizonte. Colocar pra cá também. Só de eu colocar aqui as árvores, as casas tão passando de nível. Será que também agrega no valor de terreno, né? O pessoal passa de nível mesmo por causa das árvores. E aqui é a última rua. Agora esse outro tipo aqui também. A bétula. Ela também vai agregar aqui. Vai nos ajudar. Beleza. Agora, por último. Eu havia feito lá também. É a vegetação baixa. Vou colocar essas flores. Esses arbustos aqui. Meio amarelados. Aqui no meio, ó. Entre as casas. E cercando os caminhos, né? Pra dar aquela impressão aqui, ó. De jardim. Vou colocar bastante aqui. Esse aqui também, ó. Arbusto cultivado com flores. Número 2. Ele também é legal. Colocar bastante dele aqui também. E agora, por último. Vou colocar esse tipo de árvore. O carvalho. Ela é uma árvore bem grande. Eu vou colocar perto aqui, ó. Da margem do rio. Onde temos o calçadão. Vou colocar pra cá. E não tem problema se ficar aqui, ó. Desse outro lado da margem. Porque o efeito que gera quando cresce também é legal. Vou colocar esse tipo de árvore pra cá. Prontinho. E agora é só esperar crescer, né? Ó. Vai ficar mais ou menos como tá aqui, ó. Bem denso, né? A margem do rio. Que é com essa árvore aqui que é o carvalho. E na montanha aqui vai ficar mais ou menos igual tá aqui, ó. Ficou bem legal. Com a bétula e com o abeto. Esse efeito aqui. E, bem. Agora a gente tem essa expansão pra cá também, né? De cidade. Então a gente tá quase... Essa parte aqui inteira. A gente já fechou. Dá até pra gente desenhar o bairro, ó. Ferramenta de área de... Criação de distrito. Exatamente. E aí a gente vem aqui, ó. E faz o desenho do bairro pela rua. Vem pra cá. Fica bem legal. E a gente consegue explorar também os recursos diferentes pro bairro. Depois que a gente desenha, né? Designar, por exemplo, a delegacia que a gente tem só pra atender esse bairro, né? Não ir pro outro. Enfim. A gente consegue ter uns controles novos. Desenhando aqui o bairro. Já tô quase finalizando. Pronto. Tá feito aqui. E a gente precisa de um nome pra esse bairro. Então, se você tiver sugestão, né? Por enquanto o jogo deu o nome de Greens, Prince. E, bem. A população aqui é consideravelmente feliz. Tem casas espaçosas. Serviço de correio adequado. Abundância de entretenimento. A única coisa que tá menos dois aqui ali é a criminalidade alta. Agora tá menos um. Então, estamos resolvendo. Isso aqui é o quê? Políticas. Ah, a gente consegue aplicar algumas políticas também individual por bairro. Quebra-molas. Reduz a velocidade dos veículos dentro do distrito, que diminui a chance de reduzir o acidente. E também reduz a poluição sonora. Clicar esse aqui. Ó, ganha até uma conquista. Cobrar estacionamento. Estacionamento, ó. Dá pra gente cobrar. Vou cobrar estacionamento aí. Por enquanto, vou deixar 5. Mas vai ser uma ajuda aí pro pessoal não usar carro, né? Se bem que a gente não tem transporte público ainda. Depois que a gente tiver, eu volto pra 10. Pra obrigar o pessoal aí a usar o ônibus. Aqui a gente tem 8.200 pessoas morando. Briqueza média confortável. Temos 2.100 funcionários. Enfim, quero um nome de bairro aí, por favor. E, enfim, com isso aqui ficar tudo cheio de árvore, também vai ficar bem bonitão. E talvez eu coloque algumas atrações aqui nesse caminho aqui de cima, né? Coloque umas quadras, enfim. Pra ficar com bastante opção de lazer. Então, meus queridos, eu vou finalizar o episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Continue dando as dicas e as sugestões de vocês. E, enfim, a cidade aos pouquinhos vai crescendo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Muito obrigado aos vereadores. Os nomes, vocês sabem, aparecem aqui como forma de agradecimento. Tamo junto sempre. Um fortíssimo abraço e... Falows!